E aí, baby! Olá! Eu sou a Paula Letícia, naquele baidão. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar, vou te apresentar uma loja de unhas que tem lá no Mercadão de Madureira, chamada Juju Makeup, que eu fiquei apaixonada e resolvi gravar pra vocês conhecerem um pouquinho. E, baby, não esquece de deixar aquele like, confere se já tá inscrito nesse canal e se tá com as notificações ativas pra você não perder nada, viu? Bom, bem-vindas a Juju Manicure, gente. Eu achei essa loja lá no Mercadão de Madureira e eu me encantei por ela. Achei o estilo muito bonito, o design muito bonito, porque me chamou muita atenção e resolvi entrar pra dar uma olhada aí no preço dos gés, no preço dos artigos e também gravar pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver, né? De saber o precinho, de saber o que tem. Mas eu já vou adiantando que, assim, é uma loja que tem tudo, tudo que procura pra fazer unha, com certeza vai estar lá. A Juju Manicure, gente, ela vem da Juju Maquiagem, tá? É uma loja também que fica lá no Mercadão de Madureira. Porém, eu não encontrei o arroba da Juju Manicure, mas eu vou deixar o endereço pra vocês aqui nos comentários. Eu também vou deixar pra vocês, gente, o WhatsApp da loja. Pois é, cara. Hoje tem essa possibilidade, né? Antigamente a gente tinha que ir no local pra tirar as dúvidas, mas hoje, graças a Deus, a gente consegue já entrar em contato pelo WhatsApp. A loja, gente, ela se chama oficialmente, pelo menos pelo que eu entendi, porque eu não encontrei o arroba da Juju Manicure, é Juju Maquiagem Oficial, tá? E aí, ela originou, ela lançou essa loja Juju Manicure lá no Mercadão. Essas lojas da Juju Maquiagem, ela tem em Madureira, Bangu e Recreio. Porém, eu só tenho o WhatsApp de Madureira e de Bangu, que é o que eu vou deixar aqui embaixo e deixar também os endereços, tá? Tudo junto pra vocês poderem ver aí se vão dar um pulinho lá pra visitar. Mas, galera, quem for no Mercadão vale super a pena. Lá vendi em atacado também. E eu achei, assim, um preço muito bom, porque é o preço que eu tenho encontrado na internet do material, tá? No valor do atacado. Encontrei esmalte em gel por R$7,90, como vocês viram no vídeo. Eu achei muito bom, muito bom mesmo o preço da acetona. Claro, tem algumas marcas que são mais caras, e por isso elas acabam tendo esse preço mais salgadinho. Porém, são marcas excelentes, marcas profissionais. Pra quem já trabalha aí há bastante tempo com mesa, que já tem seu serviço valorizado, que a galera usa com força, tá? Tem esse top coat da Reolove, que é muito bom também. Achei um precinho muito bom. Lá você vai encontrar várias marcas de vários preços, gente. E aí você vai escolher de acordo com o que você tá acostumado a usar. E de acordo também, né, com o teu bolso, gente. Porque, ó, eu encontrei gel X e D lá a partir de R$11,90. Vocês vão ver aqui no vídeo, tá? Em algum momento nesse vídeo vocês vão ver que tem gel a esse valor. Então vale super a pena dar um pulinho lá se você for no Mercadão. Se você morar perto também pra conhecer a loja, porque ela tá cheia de novidades, gente. Ó, esse gel aí que vocês estão vendo é um rádio gel, gente, muito bom. Tá atacado R$12,90, tá vendo? É um ótimo preço. É, eu curti bastante também o preço do gel teia, gente. De R$14,90 eu já encontrei gel teia por quase R$30,00. E aí o X e D que eu tô mostrando pra você. Esse daí, gente, é o grandão de 50 gramas. Geralmente é mais caro mesmo, tá? Esse preço mesmo. Porém, o pequenininho, ó, pra quem tá começando de 15 gramas, R$10,90 no atacado, cara. E vai, vai dar pra usar bastante. Vai dar pra treinar bastante. Gente, a loja também tem muita cabine UV. Eu fiquei enlouquecida com a quantidade de cabine UV, assim. Gente, é cabine pra tudo que é gosto, cara. Eu fiquei louca, eu sou apaixonada por cabine, né? Eu sou daquelas loucas que quanto mais potente é cabine, mais eu quero a cabine, mais cara também é cabine. Enfim, é. Tem os motozinhos, gente. Pena que eu já tenho o meu, porque olha esses motozinhos aí. São um luxo, gente. Olha que lindo. Olha que diferença que isso faz na mesa. Esses aí são outros tipos de gés também, né? Gés de marca que a gente conhece. E aí, entrei numa área, cara, que eu comecei a enlouquecer, que é a área de decoração, a área de esmalte em gel. Gente, uma coisa mais linda que a outra. Olha esse esmalte, gente. Olha que coisa linda. Esses aí, se eu não me engano, estavam R$15,90. E olha, olha só, gente. Olha essa paleta de cores, gente. Que coisa mais linda, imagina a quantidade de coisa que dá pra criar, né? Com, olha, gente. Muita loucura. Pra quem gosta de unha, pra quem é apaixonado de unha, vai entender a loucura que eu tô passando agora, nesse exato momento aí, assistindo isso. Queria estar com o dinheiro que ia levar tudo, gente. Só que eu fui pra ir sem R$1. Eu só fui no mercadão pra trocar um negócio e encontrei essa loja. Olha esses esmaltes, gente. Gente, que lindo. Esses são aqueles magnéticos, né? Embaixo também tem mais opções, ó. Bem baratinhas, né? E, gente, eu fiquei encantada. Olha isso, que lindo, que lindo. Um mais lindo que o outro. É muita loucura. Pra quem gosta de fazer unha, vai entender o que eu estou passando agora. Esses já são esmalte da Inilove. Esses ainda não usei, não conheço, tá? Mas olha que vidrinhos mais lindos, gente. Olha que coisa linda, linda. Já imaginou você ter aí no teu espaço? Gente, é um luxo só, né? É claro que pra quem tá começando, não dá pra ir comprando tudo. Eu sei, eu entendo, né? Eu também tive o meu começo, mas a gente fica encantada, deslumbrada. E eu acho que com o tempo, a gente vai comprar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Olha esses glitters, gente. Olha esses glitters. E, ó, já vou adiantando pra você. Dá pra fazer muita decoração bacana com glitter, tá? Glitter, a mulherada adora. Investe em glitter, que glitter é tudo. Glitter na mesa é poder, que você pode fazer uma porção de criatividade. E olha só, também temos aí, né? Os esmaltes normais, os esmaltes comuns, gente. E pelo preço, vamos falar a verdade? Pelo preço dos esmaltes comuns hoje em dia, não sai mais vantagem a gente estar comprando em gel, que tava a partir de R$ 7,90? Só pensem nisso, só pensem nessa possibilidade aí. Só pensem nesse gatilho aí, nesse mindset aí na cabeça de vocês, que, gente, né? Olha os preços, vamos fazer as comparativas, vamos ver o que vale a pena. Vamos ver também, quanto menos tempo em cabine, melhor. Olha as decorações, gente. Eu surto na parte da decoração. Eu amo a parte da decoração. Provavelmente, se você tá começando, você também tá louca pra ir pra parte da decoração. Porque essa parte é a parte que todo mundo quer, né? A parte do resultado final. A parte daquele walk show, brilho, gramur, né? Poder, poder, é isso que a gente quer nesse exato momento, quando a gente pensa na parte da decoração. Eu sou apaixonada por isso aí, ó. Eu tenho muita, gente, pedrinha. Não posso ver que é uma coisa que eu compro compulsivamente. Não sei porquê, mas eu adoro pedra, eu adoro coisa que brilha. E aí, a gente chegou agora na parte aí das unhas postiças. Que, inclusive, gente, fica de olho que vai ter o lançamento das unhas postiças, tá? O curso já tá chegando já. E olha essa novidade. Olha essa novidade aí. Que coisa mais linda. Que já é a postiça com nude. Ela já vem, assim, praticamente pronta, naturalzinha pra você colar na unha e decorar, gente. Olha que tudo. Tudo, né? E aí não tem só as postiças. Também tem as chips, tudo que você precisa, gente. Eu disse que a lojinha é completa. Ela tem de tudo. De tudo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Não é publi, não é publi. Poderia ser. Ia ser muito bom pra nosso canal. Mas não é, tá? Então, ó. Aqui do lado tem mais opções de vídeo. Assiste aí mais vídeos. Pra poder nos ajudar a pagar aqui as contas desse canal, gente. Porque ter canal gasta, tá? Ter canal gasta, meu amor. A gente precisa de dia pra pagar as coisas. Então, ó. Assiste os vídeos aqui pra me ajudar a monetizar o canal, tá bom? Um super beijo. Fui. Mas eu volto. Tchau. Tchau. Tchau.